Ah, mora, hoje tá insano, moleque. É o Jesse, é o Jesse. É o Jesse. Aí sim, cofinha. Aí, a gente pegou meio no final, mas o escopo estourou o pneu, hein? É, o estopo, né? Ele tem pneu pra caralho. É, tá tranquilo. Abaixão. 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 Nem, né? Abaixão. 1, 1, 2, 1 O que? Me tira uma dúvida A polícia foi atrás da BMW? Acho que não Ela tava muito esboada Tomara que não Cara, é a porra de uma Hammer, velho É muito Midnight Club, né, velho? Pra caralho Aro todo escrovado Nossa, a roda dele gira sozinha, velho Na moral, velho Na moral, hoje tá insano, velho Pode falar que você vai roçar, vai Só um porrachãozinho Apareceu Ah, subida, caralho Tadinho Olha a música da intro Pô, essa cor ficou maravilhosa É autáquia, envelopada autáquia A cor nova O cupê ia ficar bonito, hein Rapaziada, comenta aí embaixo, o que vocês querem no cupê O que vai ser de vocês? É Ô, tá falando? Os donos de Fiat tá tudo louco hoje, velho O que tá acontecendo? É, dois de italiana, velho Isso é carro de verdade Não é Jetta, né Mete o pé, foda Mete o pé Não, mas é verdade É verdade É verdade, ó Melhor que tem Filho, olha pra cá, filho Filho Olha lá, fiz Tá vendo? Ah, que negócio é esse que ele tá segurando? É, caralho Vamos atravessar o cadernante Ó o bagulho do chão Ó a merda Não vamos passar com esse pneu fit isolante em cima da Fit isolante Da Tata Aru É Aru 20 Bora pra câmera Tchau Tchau Olha lá, foda Olha lá, tira uma Fiz carinho Tem que me tira E aí, meu? E aí, meu? Olha aqui, olha aqui Olha lá Olha lá O que é isso? Viu o vídeo aí? Volta aqui. Voltando, eu acho o Fusca mais bonito do que o Jetta. Sério? Ah, mas o Jetta é novo. Não, o meu Jetta contra esse Fusca. Eu acho o mais bonito do Fusca. Só que quando eu comprei, eu comprei 50 do meu Jetta. O Fusca estava 60 e pouco, 65. Não comprou porque não fiz. Olha o Jess saindo. É o Jess, não é o Jess? É o Jess. Mas ele não tinha perdido. É o Jess. Mas ele não tinha perdido. Bora na live, Nicole. Bora, Jess. Bora, Jess. Bora, Jess. Mostra o que é o opo! Oxe! Desculpa aí! O cara quer aparecer no vídeo! É isso! É foda! 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 Foda aqui! Porra Adri, ninguém vai ter que dar piada galera, mas se você quiser fazer o farol personalizado chamar nesse Instagram aqui ó, Adri Custom, ele que faz meu farol, não vai colocar pra baixa, você acredita ou vai me falo, você é bom, cara. Tô que pegar mesmo né pai, ó. Esse carro tá muito bem, mano. Essas rodas que a gente ia colocar no Civic. Tava que sair um 17 porque o nosso Civic tá rico, então já aproveita lá no comentário fixado e compra o seu carro. O seu, ele é o freio do Civic SE, e é grande o freio do Civic SE, então não cabe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se você morre, quem vai me pôr no carro pra eu ir embora? Ninguém Nossa, mas cinza e azul, e aí rapaziada, qual que é a melhor? Nossa, que cinza Azul ou cinza, rapaziada? Não é o que vocês preferem Ô viado, sabe o caminho ouvido? Os caras tão perdendo a noção Qualquer hora a gente vai tomar strike daqui Ô, o cara vendeu o Civic pra comprar um falho, velho O falho tá com roubo bom, cara Vai então Ô, os caras tão entrando em prejuízo? Tão largando os Honda pra pegar Fiat Só tem rondeiro aqui Ô, e os Fiesta, quem é mais Honda do que Honda? É verdade, velho Aí é vida, hein, pai O que eu vou fazer? É verdade, né? É verdade, é verdade, né? Rapaziada, a gente já gravou esse carro no canal, é um motor de Montana se não me meia-mob e tá lá dentro tava pensando em tirar o motor da minha moby e colocar na cadeira dele Eu apoio, eu apoio. Vai ficar chato. Vai virar um double motor. Era ficar engraçado. Double let. Double let. Nossa, até o táxi por trás. Olha, A4. A3 ou A4? A4. 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 A4.